O que é que o doutor pensa o que foi Pioneiros na Passado? Pioneiros na Passado foi uma organização típica de regimes comunistas, onde era pegado nas crianças e era incutido nas seis cabeças um conjunto de ideias feitas sobre a política e sobre outras coisas. Era uma forma de lavagem de cérebro naquela altura. E para mim é incrível que hoje, em pleno século XXI, em plena democracia, também apareceu outra vez outra história de Pioneiros na Árnia. Nós não se lembramos, no XXI, a nossa posição era deixa meninos brincar e se as maneiras, e não para os meninos arregimentados como Pioneiros, para lá lavar-se a cabeça e fazer-se uma lavagem de cérebro. Não está-te chamando, tenta recriar isto, e o muito mau sinal que não está dando a caber. O que teve nenhum aspecto positivo naquele projeto de Pioneiros? Pode ter tido, sim, uma mocidade portuguesa também teve algum aspecto português no regime colonial, mas, no fundo, ser matriz é como matriz aceitável. É bom que o organiza meninos, o povo menino está a fazer atividades, isso é muito bom. Agora, é que não um quadro de regimentação, nem num quadro de uma organização tão rígida. A gente chama aquela solução. Solução é bobo, cria, de facto, atividades para crianças, atividades lúdicas, atividades que te permitem desenvolver suas personalidades, isso que para nós é importante. Obrigado. 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 Obrigado.